Salve meu querido, não esqueça de entrar no grupo oficial do WhatsApp da Global Cards que está na descrição. Lá você vai encontrar mais baratos jogos para Xbox, assinatura Game Pass, Live Gold e muito mais. Link na descrição. E aí beleza, aqui quem fala é o Muka trazendo para você mais um vídeo aqui no Forza Horizon 5. E hoje a gente vai analisar os desafios que vão chegar para a gente aí no Update 11 a partir da semana que vem na quinta-feira. E a gente já sabe que o tema desse evento sazonal que vai chegar para a gente é esse Rames Racing History. Acho que é assim que pronuncia, mas o mais importante é que vai chegar um carro novo para a gente aqui, BMW M4 2021, quando a gente completa 80 pontos e essa Mercedes que o pessoal já está falando que vai ser a Pelona, quando a gente completar 160 pontos. Lembrando que para a gente completar essa pontuação a gente vai ter que fazer o evento sazonal de verão, outono, inverno e talvez até chegar na primavera para a gente completar 160 pontos. Se você é novo no canal, eu sempre trago os desafios dos eventos sazonais. Compartilha a configuração de tonagem para ficar mais fácil para você. E se você quiser também, na descrição do vídeo tem uma lista de dicas do Forza Horizon 5 com top carros, dicas de configuração de tonagem, como baixar a configuração e muito mais. Então fica ligado no canal e aproveita na descrição a lista de dicas. Então a gente tem aqui o primeiro evento sazonal de verão, que vai começar na quinta-feira a partir das 11h30, onde completando 20 pontos a gente vai pegar aqui esse Porsche 550 e completando 40 pontos essa Maserati aqui também, que eu acredito que vai ser bastante rara para o pessoal ganhar grana no leilão, para quem não gosta de carros antigos. A gente tem aqui no canto um modo história, um pequeno modo história aqui que é em homenagem a esse Rames aí. A gente vai ganhar ali o Manx, edição Forza, para fazer nesse evento, mas o mais importante aqui vai ser os pontos desse evento, que vai ser 12 pontos. A gente tem dois rivais mensais, que já aparece aqui na primeira página. A gente já vai poder testar a BMW e a gente vai fazer um rivais ali com aquele carro elétrico também, que eu não sei se é da Ita ou da Esai naquele carro. Na sequência a gente tem aqui os desafios do Forza Tom e o Forza Tom Diário, para você ganhar pontos do Forza Tom, com esses pontos você pega carros na loja do Forza Tom, que tem a capa dessa Ferrari 250 TR. Depois a gente tem uma corrida online ali para ganhar 10 pontos e além dos 10 pontos ela vai dar para a gente uma Ferrari P4, que está sendo considerada um novo carrapelão. Depois a gente vai fazer a configuração de tonagem dela lá nas nossas lives da Twitch. Se você não me segue na Twitch, todos os dias a partir das 9 da noite, o link está aí na descrição. Na sequência a gente tem Event Lab, a gente tem ali uma placa de perigo, uma área de velocidade para a gente ganhar 2 pontos, o Event Lab vai dar 3. A gente tem 3 corridas ali, a gente vai ganhar Chevrolet Impala, Ford Mustang 69, Ford Coupé 32 e cada uma ali vão dar 5 pontos. Na sequência a gente tem uma caça ao tesouro, 3 pontos, a gente tem um evento de tirar fotos, 2 pontos, a gente tem um desafio no modo online, na sequência a gente tem ali 2 eventos na expansão da Hot Wheels, que é um radar de velocidade e uma corrida. Aqui a gente tem a loja do Forza Tom, que vai dar, essa Ferrari vai dar não, a gente vai comprar essa Ferrari, e a gente tem ali a Lamborghini Miura, que eu não fiz até hoje esse carro, que eu gosto muito. Deixa aí nos comentários o que você achou do evento de verão. Próximo evento sazonal de outono, lembrando que é importante fazer esses eventos aqui, porque senão você não vai pegar BMW, tá? Então aqui a gente tem 2 carros aqui, a gente tem esse Commodore, que é carro novo, e a gente tem um Trueno novamente aí, um carro que a galera curte muito. São 2 carros interessantes aí, eu tô vendo aqui que o evento do Ramirez, ele vai valer para todas as estações, e os 2 rivais ali também valem para todas as estações, então eles vão sempre ficar ali completos. Na sequência a gente tem aqui os desafios do Forza Tom, atrás de mim, desafios diários, para a gente ganhar pontos aí para pegar essa Ferrari 288 GTO, e estamos vendo ali o Horizon Arcade, depois a gente tem uma corrida online aqui com os carrinhos antigos, para a gente pegar um Ford Fiesta 81, a gente tem jogos da Playground Games ali para ganhar 3 pontos, e um Ford Escort 77, a gente tem uma placa de perigo, a gente tem uma área e um radar de velocidade. Na sequência a gente tem aqui 3 corridas para a gente ganhar um Ford RS 200, um Reliante e um Lotus Elan. Desafio de tirar foto, e 2 eventos ali da expansão da Hot Wheels para a gente ganhar pontos extras, um radar de velocidade e uma corridinha. Essa aqui é a loja do Forza Tom, que vai vender para a gente com os Forza Points, uma 250 Califórnia. Ah, e tem mais carros aqui também, tem um Bugatti ali, tem aquele Skyline, que eu não sei se é raro, e tem outro Porsche ali embaixo também. Deixa aí nos comentários se você gostou desse evento aqui também. Agora a gente está no evento sazonal de inverno, até aqui deixa aí o que você está achando, tá? A gente vai pegar esse Subaru aqui, que eu lembro dele no Forza Horizon 3, e esse Jaguar acredito que já tem no jogo. Agora eu não sei se esse Jaguar aqui é um carro raro para leilão, não sei se o pessoal vai animar de fazer 40 pontos não, hein? Aqueles dois eventos ali se repetem, né? Na sequência a gente tem aqui os desafios do Forza Tom, desafio diário, loja do Forza Tom, Dana McLaren F1 GT, que é um carro caríssimo, um carro bacana aí para você ganhar um dinheiro lá no leilão. Carro super apelão, tanto na classe S1 e na classe S2. A gente tem corrida online ali para ganhar essa Ferrari 575M. Nós temos aqui Event Lab para a gente fazer, temos aqui área de velocidade para ganhar um Honda S2000, um desbravador para ganhar Super ou USP, tem três corridinhas ali para ganhar uma Ferrari, um Volvo e um Nissan GTR 2002. Na sequência a gente tem uma caça ao tesouro, um desafio de tirar foto, um evento de eliminador, na expansão da Hot Wheels pontos extras, a gente tem uma área de velocidade e outra corridinha fora de estrada. A gente tem a lojinha do Forza Tom aqui, que ela está diferente da capa. Nós temos aqui alguns carros aqui, se caso você não pegou algum carro raro, você está tendo a chance agora. Agora a gente está aqui no último evento sazonal do Update 11, que vai dar esse Xpeng P7 e essa BMW E92 M3 GTS. A gente tem ali aqueles três eventos que se repetem, depois a gente tem os desafios do Forza Tom, desafios diários. A lojinha do Forza Tom está mostrando ali para a gente um Bugatti Divo, mas provavelmente ele deve mudar com o passar do tempo. Corrida online ali, pelo que eu estou vendo, vai ser a corrida de rally, vai dar um carro mega raro. Aquele carro ali é muito raro. Honda Civic, muita gente vai faturar muita grana com esse carro. Na sequência a gente tem jogos a Playground Games, a gente tem ali um radar de velocidade, para a gente ganhar uma Land Rover. Uma área de velocidade vai dar um Lotus Exige. Uma área de Drift vai dar para a gente super o Wheelspin. A gente tem ali, estou vendo três corridinhas ali, corrida de rua, corrida de velocidade, corrida de cross. Na sequência a gente tem o desafio de tirar foto. A gente tem um evento ali, eu acho que é o de colecionáveis, que a gente vai ter que bater nos troféus ali, pelo menos eu acho que é isso. Eventos bônus, para quem tem a expansão da Hot Wheels aí. Placa de Perigo e uma corridinha de velocidade. Ah, pelo que eu estou vendo, cada evento sazonal vai ter duas lojinhas. A lojinha normal, que vai dar aqui o Bugatti, e esse Valhalla, aí depois de um período, ela atualiza e traz mais novidades. Esse Porsche aqui, eu não sei se é o do evento sazonal passado, a gente tem Mercedes, tem Murcia, esses carrinhos aqui, eu acho que não são tão raros. Eu acho que o que mais vale a pena pegar, é aquele Cobra ali. Então a gente vai ter, além da loja normal, a gente vai ter outra loja. Então é bom, pessoal, arrecadar pontos. E pelo que eu sei, a única forma de arrecadar pontos, é fazer o Forza Tom diário, o do evento sazonal, e aqueles eventos que aparecem no mapa, que se eu não me engano é Horizon Arcade, aquele lá, ele te dá Forza Pontes. Aqui a gente tem a imagem do Update 12, que pelo que eu estou vendo, a gente vai ter novos body kits. Eu não sei se os carros vão poder ter body kits, ou então vai chegar, por exemplo, os carros da Liberty Walker, ou então da Rocket Bunny, sei lá, vai aparecer esses carros aí. Novos carros e alguns eventos novos aí. Vamos esperar aí esse Update. Deixe aí nos comentários o que você achou desse Update aqui. Se você gostou dos carros que chegou, deixe aí nos comentários. É muito importante o seu feedback, beleza? Espero que tenham gostado. Deixe o salve nos comentários e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.